No início, era a Terra sem forma e vazia. Daí veio Theia, um objeto do tamanho de Marte, perambulando pelo Sistema Solar. Sem rumo e sem prumo e, pei, bateu na Terra. Arrancando grandes pedaços da Terra em formação há bilhões de anos, Theia também perdeu massa. E assim, os destroços arrancados de Theia e da Terra deram origem ao satélite natural que orbita a Terra na distância média de 384.600 quilômetros. Selene para os gregos, Luna para os romanos. Temos em língua portuguesa a Lua, ou Luna para os italianos e espanhóis. No início, a Lua mostrava todas as faces para a Terra. Mas, ao passar de milhões e bilhões de anos, a força de maré foi ajustando a rotação e a translação da Lua, fazendo com que esses dois movimentos ficassem sincronizados. Uma característica de muitos objetos. E a Lua nos mostra agora sempre a mesma face. Bem, nem sempre. Ainda podemos ver uma pequena parcela da face oculta da Lua. 9% de um lado e mais 9% do outro lado, totalizando 18% de visibilidade da face oculta da Lua. É pouco, nem percebemos. Esse movimento que a Lua faz com que vejamos 18% de sua face oculta é o movimento de libração. A Lua possui dois outros movimentos interessantes para este vídeo. Um é a rotação e o outro é o movimento de revolução. Enquanto o primeiro faz com que a Lua gira em torno de seu eixo, o segundo faz com que a Lua completa uma volta em torno da Terra. Esses dois movimentos se completam em aproximadamente 29,5 dias. Ou seja, tanto o movimento de revolução quanto o movimento de rotação da Lua se completam em 29,5 dias. E assim vemos daqui da Terra sempre a mesma face da Lua, descontando o caso da liberação. Conforme a Lua vai se posicionando em sua órbita em relação ao Sol e à Terra, vai formando suas fases. Lua cheia, Lua minguante, Lua nova e Lua crescente. Quatro fases. Bem, na verdade, cada dia é dia de fase da Lua. Apenas não temos um nome para cada fase. Ainda bem. Mas costumamos chamar essas fases de idade. Idade 1, 2, 3, assim por diante, até 29 dias. Vemos uma Lua bela. Uma Lua romântica. Uma Lua que nos orgulhamos dela. Vemos as áreas escuras da Lua, chamadas de mares. E assim temos o Mar da Tranquilidade, onde pousaram as Apolos, o Mar da Serenidade, o Mar de Crises, o Mar do Néctar e mais uma porção de mares. Nesta grande região, temos tantos mares que é chamado de Oceano. É o Oceano Procelarium. Essas regiões são escuras devido aos vulcões que um dia, no passado, eram ativos. E agora não existe mais nenhum vulcão em atividade na Lua. Seria demais se tivessem vulcões ativos na Lua. Talvez viríamos daqui da Terra. As regiões que não são escuras possuem um relevo mais jovem, e onde receberam impactos mais recentes. A Lua recebe muitos impactos de asteroides, pois sua atmosfera é fraca. Fraca o suficiente para deixar os asteroides atrevidos caírem até em seu solo lunar, deixando grandes marcas chamadas de crateras. O mesmo não ocorre na Terra, pois a atmosfera terrestre destrói a maioria dos asteroides que por aqui queiram se aventurar. E o lado escuro? O lado escuro, ou o lado oculto, ou face escura, ou oculta, não importa o nome, é apenas a parte da Lua que não está voltada para nós. Terráqueos, a gente daqui da Terra. Como a Lua orbita o Sol e possui seu próprio movimento de rotação, é todinha iluminada pelo Sol, todinha mesmo, não ao mesmo tempo, lógico. O lado escuro da Lua também pode ser iluminado de acordo com as fases da Lua. Veja, se for Lua cheia, que é quando a face da Lua voltada para a Terra está totalmente iluminada pelo Sol, o outro lado está voltado para sua própria sombra e é escura. O lado escuro é escuro, neste caso. Agora, se temos a Lua nova, que é quando a Lua está no céu durante o dia e não a vemos, pois a face da Lua voltada para a Terra está escura pela sua própria sombra, enquanto que o lado da Lua voltado para o Sol está iluminado totalmente. O lado escuro, neste caso, está claro. O mesmo ocorre nas fases minguante e crescente, ao contrário, no outro lado da Lua. E o que tem do outro lado da Lua? Crateras, sim, muitas delas. Pelo menos, o nosso lado é mais bonito. Há alguns mares também naquelas regiões mais escuras, mas são poucos. Mar Marginis, Mar Smichel, Mar Espumas, Mar Austrália, Mar Moscoviense, entre as muitas crateras lunares. Temos importantes crateras como a cratera Komarov, de 80 quilômetros de diâmetro. A cratera Mendeleve, de 325 quilômetros de diâmetro. A cratera Kuchatov, de 235 quilômetros de diâmetro. Kampbell, de 222 quilômetros de diâmetro. Dallembert, de 234 quilômetros de diâmetro. Mantelstam, de 182 quilômetros de diâmetro. Gagarin, 261 quilômetros de diâmetro. E muitas outras. Tenho certeza que se você passar por lá, o que mais verá será crateras. Muitas delas. O lado oculto da Lua está sendo estudado por um robô chinês. O rover Yutu-2, que está explorando o subsolo lunar. Não tudo, mas está explorando por onde passa. O primeiro país alunissal do lado oculto da Lua foi a China. E sabe o que o Yutu-2 está encontrando por lá? Crateras. Yutu-2 chegou na Lua embarcada na nave Chang'e-4, que pousou na cratera Aitken, de 130 quilômetros de diâmetro. O subsolo da Lua é composto por rochas antigas amassadas por impactos de meteoritos pela ação da radiação solar ao longo de uma camada de terreno muito fina, chegando até 12 metros de profundidade. Enquanto que no lado visível da Lua, o lado de cá, a profundidade é de 10 metros. Abaixo dessa camada, outra camada que vai até 24 metros, compostas por grandes rochas de meio metro a dois metros de comprimento. Mais abaixo, até as ondas do radar podem chegar, a 40 metros, a composição é de camadas de terra fina e rochas. Para receber as informações do robô aqui na Terra, o robô envia para um satélite em órbita da Lua, que retransmite para a Terra. Um dia solar na Lua dura 14 dias terrestres, enquanto que na Terra dura, em média, 12 horas, dependendo da latitude. Tem muita coisa para falar da Lua, mas acho que o vídeo já ficou comprido demais. Até a próxima e não se esqueça do seu like. Fui! Fui!